Já tô aqui com a galera Du, tô fazendo preparativa ali dos dois carros, Land Rover, quem ganha? Rapidão, jogo rápido A vermelhona ou a preta? Ah, eu acho que a vermelha é mais leve, eu acho É mais leve, não é? Não, você é? Gereno, acho que não vai dar pra ir pra você, não Ah, é? A pretinha vai ganhar A pretinha? Porque vai ter mais nova, né? Vai ter mais tecnologia Decisão tua, ok Carlão? Não, acho que a vermelha até porque é cor de Ferrari, então... Bruno, qual que vai ganhar? Land Rover ou a vermelhona ou a preta? Eu vou na vermelha, porque a preta é muito pesada É grande, pesada Beleza Gabs, já falou que tá torcendo pra do Elton Puxa saco Sem direita Você Ô, benção Então, beleza Eu vou pra pista daqui a pouquinho E vou mostrar quem que é mais forte Bora lá Seu Elton se curte Isso aí Então é isso, galera Vou preparar Eu confio nela Tô um pouquinho assim com a pressão alta De verdade Eu vou... Nossa, eu fui pescar com o carro Meu Deus do céu Eu vou ver realmente se ela vai ganhar da outra Land Rover É isso, galera Torcem por mim Eu vou colocar o rei pra correr pra mim Só vou colocar ela aqui Porque a outra já tá lá na frente Lá E aí eu quero ver se vai dar certinho Quem for torcer por mim, agradeço Daqui a pouco eu tô lá Ela já está lá Ele já deu a volta E vamos ver se ela vai... Se ela vai fazer eu passar vergonha ou não Mas enfim Se eu perder o que, fazer o que? Eu vou pra pista Entregar o carro lá pro rei E é isso Bora E vamos ver Deixa aí nos comentários Quem que vai ganhar Se é a Land Rover vermelha Ou se é a Preta Vamos embora Hoje estamos aqui no autódromo Com a Evoque da minha mãe É É o seguinte Tinha um mala aí Que tinha um Camaro Abre aqui, ó Abre aí Tinha um mala Que tinha um Camaro Olha lá E ganhava uns racha aí Mas hoje vai ter um racha Da Evoque Não precisa ter medo não Não precisa chorar Que não vai pegar leve Vamos lá pra pista agora Ó, né Tá aqui no autódromo E hoje vai fazer um racha Da sua Evoque Vixe Contra Você vai por mim, né Rê Você vai por mim, né Rê É, eu vou Vou pilotar pra você Que a minha mãe tem medo de correr E outra Isso é só uma reta também É, você não vai gostar de correr Só isso aqui, né Então você fica ali torcendo Eu vou ficar torcendo, Rê Ah, mas não deixa seu pai ganhar, tá Eu vou torcer por você Você quer ficar aqui na arrancada Quando a gente vai passar por ela Eu vou Então vamos lá, mãe Chega aí Vai ser o seu carro Quanto o carro do pai Você sabe quantos cavalos você tem aqui? 240 240 240 cavalos? Motor de gasolina Ô, pai Quantos cavalos você tem aí? Se não me engano é 140, né Não, fala a verdade Não, mãe 140 cavalos Não pode ser ali 240 aqui, 140 Quer ver? Olha aqui, quer ver? Puta, que pariu É, 140 Força de gol Você veio pra... Tá louco Só que é turbo, né Aqui é turbo Turbo E ali... É turbo também, da mãe? Turbo também Galera A diferença é que é diesel A diesel a resposta é mais fraca Do que a gasolina A gasolina é mais... Nossa Quando são clamados Era o fodão, né Agora não é mais É o seguinte Mãe, você tem um carrão 2013, se não me engano, né Turbo Do jeito que minha mãe gosta Só que esse aqui é 2022 Fizeram que não Não tem muito... Assim, o diesel Ele tem força pra sair Mas pra continuar não É, mas aí que tá Mas só... 240 cavalos Ah, não 140 pra 240 é a diferença, viu? É, beleza Valendo aqui, ó Então vamos Vamos preparar Mãe, eu vou deixar você e o Gui Aqui na saída E eu vou pedir pra alguém Lá dar uma arrancada E quem passar a primeira Aqui ganha É o Racha O que você acha que vai ganhar, pai? Não vai desligar quanto é o Racha Eu não tô conseguindo Ah, que pena Porque eu consigo desligar ali Então bora Ganha 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 Gente, tomara o caminho Pô, que ganha Ó, mãe Oi, amor Vou pilotar pro você Vou fazer ganhar, né Isso, amor Vai, porque Eu tenho medo de correr Isso Cara, que tinha um segredo Pra arrancar com esse carro Aqui, você não ganha Acelerar Acelerar O que? O segredo do carro Acelerar Ganha Mãezinha, é o seguinte O pessoal tá saindo lá do final Eu estou Apostando a sua também Porque a sua é gasolina Ela até é dinâmica Mas Por você Não, por você Porque eu tenho quase certeza Que minha mãe vai ganhar Então, mãe Vem pra cá E vamos esperar os meninos vir Vamos ver qual carro vai ganhar, rapaziada Mãe, nós temos que prestar atenção Aqui nessa linha Eu vou, Gui Gui, eu tenho certeza Que eu vou ganhar Eu também acho que a sua vai ganhar, mãe A sua é muito forte Ai, 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 ai Então agora temos as duas Land Rover Posicionadas para a gada Atenção Três Dois Um Foi Eita Olha, quando fazer assim é para acelerar, tá Vamos lá agora de novo Três Dois Calma Vamos esperar ali, ó Três Dois Um Foi Partiu agora, não derruba Vai levar Tá Preparar Foi Quem foi? Quem foi? Opa, saiu Nossa 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 Meu Deus Nossa Nossa Nossa, só ganhou de lavada, amor De lavada Mãe do céu Mãe do céu Mano, vamos para a próxima Não conseguiu dizer qual o controle de tração Opa, que pariu É, não acredita se o seu carro custar meio milhão de real Você está perdendo um valor antes de cem Não conseguiu desligar o controle de tração Tem que ser apertado Segura Não vai Nossa Nossa, o pai falou assim que não consegue desligar o controle de tração E é por isso É, não sei se ele não vai no motosport agora Ah, então, beleza Então Preparados, pilotos Em três Dois Um Foi Uou 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 Não teve como Não teve como Nossa Foi de lavada Nossa Foi de lavada Desacelerei Freiei na arrancada Não teve como Fiquei com ele Nossa, pai do céu É, infelizmente é um carro Para conforto, né pai? É um carro para conforto É isso aí Eu te defendi, pai Não, ele é um carro conforto Vamos ter isso Não, também é Mas aqui é mais Parece que é mais dinâmica Esse aqui Faz um dentro, mãe Para você ver como que é A última Vai lá, pai A última Nossa senhora E aí, mãe Tá feliz? Tô Tá feliz que o seu carro ganhou? Eu tô Lembra que você fez um com o Léo? Um rastro com o do Léo? A sua ganhou também Do do Léo Diz que a do Léo era nova E não sei o que A sua é guerreira E aí, empatou? O que aconteceu? Ele passou no finalzinho De novo? De novo De novo, perdeu O Elton? Ah, dá lá Tá difícil Calma aí 3, 2, 1 Foi Partiu, mãe Partiu Ai, meu Deus Márcio Márcio, mãe Sou tanto campeão Realmente Vem, vai salvar do Camaro Viu? É, pai Infelizmente Não deu Conseguiu dizer Calcontroles? Não consegui Tem que estudar Tem que ler o Manuel Mas não ia fazer muita diferença Com esse aqui Eu vou com esse aqui Não, você não Ah, mano É um carro mais pesado Propostas Diferentes Eu acho que Faz emprego Quem sabe Melhor isso aqui Aguidão Deu o que? O Elton Dando desculpinha Ele tá dando desculpa Ele fica com vergonha Obrigado, amor Por correr pra mãe O dia da casa Tinha que ter um milhoto de Camaro Lembra do seu dia, mãe Eu lembro Não cai no conto Dessa risadinha Falta bem, não Lembrar o dia Que ele riu da sua cara Aquele Camaro É, ele riu mesmo É, hoje Tá lá Humildinho Falou nada Tá É isso Vamos embora